Com suas características libertárias e de protesto, o rock quase sempre foi um território masculino. Roqueiros cabeludos e com cara de mal marcaram a imagem do gênero. É, mas eu disse quase. Calça justa, maquiagem pesada e cabelo longo não são a única influência feminina em bandas roqueiras. Ao longo da história, a mulher vem conquistando seu espaço no mundo machista do rock. E quem diria a influência dessas meninas começou bem antes do que muitos pensam. Porque se Chuck é o pai, e Elvis o rei, Elamay Morse é a mãe do bom e velho rock'n'roll. Texana começou a fazer música aos 14 anos e foi um sucesso nos anos 40 e 50, lançando hits como o clássico Money Honey. A moça era tão talentosa que começou a fazer rock uma década antes, no sucesso do futuro rei Elvis Presley. É claro que Elamay não foi a única mulher a fazer história no rock. Nas décadas de 60 e 70, Janis Joplin marcou toda uma geração com uma das vozes mais potentes na história da música mundial. O temporão de Janis é a voz inconfundível de Tina Turner, que foi intitulada Rainha do Rock e do Pop. Na mesma época, aqui no Brasil, que Tali se torna um dos maiores nomes da cena musical do país, através de uma obra marcada pelo bom humor e reverência. Sim como Cassia Hélia surge na última década do século XX com uma voz forte e canções que emocionaram toda uma geração. Atualmente, não faltam exemplos de bandas formadas ou lideradas por garotas. Entre elas, podemos estar as europeias da banda JJ, ou ainda a americana Marina no Diamonds. E para quem está afim de sentir de perto a energia feminina no rock, venha aí o fim de Your Own Ways. O OMA é uma cinegografia da banda, de mesmo nome, que foi sucesso nos anos 60 e 70. Depois de desvendar a história das mulheres no rock e mundo afora, eu fui em busca das gurias roqueiras aqui na cidade. Foi então que encontrei a cantora Smalya, que me contou um pouco da sua trajetória na música. Então eu comecei em Porto Alegre como adolescente, né? Muito fã ouvindo muito, muito Aerosmith também, descobrindo que a minha voz dava para aquele tipo de estilo musical, né? Que a minha voz realmente combinava e que eu gostava de cantar aquilo. Então eu comecei já desde pequena, muito fã, me identificando com o estilo. E como é que tu vê a cena de rock para as mulheres aqui em Porto Alegre? O Rio Grande do Sul já é um estado machista, né? A gente aqui tem essa coisa do gaúcho e tal, né? Então eu vou trilhando o meu caminho, mesmo sentindo um pouco desse machismo em Porto Alegre. Tem coisa mais rock and roll do que TPM? Eu acho que não tem coisa mais rock and roll do que uma TPM, né? É, mas não é todo mundo que concorda com isso, não. A produtora musical, Silvia Pimentel, que já está há mais de 30 anos na estrada do rock, tem uma opinião polêmica sobre mulheres na música subiriam ao palco. Mulher no rock é para namorar os músicos ou para carregar instrumentos. Mulheres tocando rock and roll em cima do palco é muito complicado. Tu vê rock and roll com atitude tão catita, sabe? Elas poderiam estar cantando qualquer coisa menos rock. A voz feminina que eu mais admiro no rock é o Robert Plant. Polêmicas à parte, o Rio Grande do Sul sempre foi um estado que se produziu muito rock. E é claro que as gurias não vão ficar de fora dessa. Eu converso agora com as garotas da Morgan Le Fé. Conta um pouco da história de vocês. A vontade de ter banda sempre foi própria de cada uma, assim, né? A gente nunca teve a intenção de ser uma banda de mulher. A gente só queria ser uma banda. E acabou que a gente se encontrou e do que aconteceu para favorecer que desse certo, assim. A gente nem preza muito, assim, por bater martelo, dizer que a mulher tem que fazer isso, a mulher tem que fazer isso. Não, a gente é uma banda e a gente não tem culpa, né? A gente nasceu mulher. Como é que vocês enxergam, assim, a cena musical para as mulheres hoje no rock? Ainda tem preconceito ou é barbada? Não, sempre, sempre tem alguém, né? Sempre tem pelos shows ou a gente ouve alguma piadinha, alguma coisa assim, né? Mas muito, muito mais diferente do que há 10 anos atrás. Vocês já estão há 4 anos na estrada. Vocês notam uma diferença da época que começaram para agora? Sim, sim. Antes nós éramos as únicas bandas, a única banda feminina nos festivais de rock, né? Hoje em dia a gente vai e tem 4 bandas de mulher, mas elas pregam muito essa coisa de Somos femininas, somos banda feminina e não tem isso, né? Não tem banda feminina nem banda masculina. É banda de rock. Não tem 많이 sagt personas wanna��, né? Eu faço tudo do meu jeito, não preciso de nada. Eu sou do tipo que não recuo a totem, com qualquer parada. Mas quando eu te vejo, não me sinto normal. Me falta aquela manha aqui do sentimento da mulher. A CIDADE NO BRASIL